Bem pessoal, vamos aqui para a oitava questão do Enem em 2001. Pelas normas vigentes, um litro de álcool hidratado que abastece o veículo deve ser constituído 96% de álcool e 4% de água. Então um litro é igual, lembrando que litro é L maiúsculo, 0,96 de álcool, mais 0,04 litros de H2O. Assim que fica fácil de diminuir o zoom aqui, senão o pessoal não vai enxergar. Então cada litro de álcool tem essa propriedade aí. As densidades desses componentes são dados na tabela. A água, a densidade de 1 ou 1.000 gramas por litro, ali deveria ser gramas por litro, com L maiúsculo. E o álcool 800, beleza. Um técnico de um órgão de defesa consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo essa tabela. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com combustível adequado somente os postos. Muito bem, a gente sabe que densidade é massa dividida pelo volume. Então o que é isso? Só lembrar, sem esquecer da forma, substâncias mais densas. Por exemplo, um pedaço de ferro. Ele tem uma massa grande e um volume pequeno. Então M grande e volume pequeno vai dar uma densidade grande. Um quilo de algodão. Um quilo de algodão tem um volume grande e uma massa pequena. Então a densidade é pequena, certo? Lembrando, você sabe como que é a fórmula. Então vamos analisar agora aqui do álcool. Do álcool, a densidade do álcool. Então, pelo que foi falado, a densidade do álcool aqui é 800 massa. E aí, quanto de litro que tem lá? 0,96%. 0,96%. Fazendo a multiplicação, M será igual a 0,96 vezes 800. 768 gramas. Então, em um litro tem 768 gramas de álcool. Vamos ver agora da água. H2O. Tensidade igual a massa dividido pelo volume. Então é 1000, que é igual a M sobre 0,04. Essa é fácil, né? Duas casas. Então vai dar 40. M é igual a 40. Beleza. Então, em um álcool normal, é somado essas duas massas. Então a massa do combustível, combustível, deverá ser 768 mais 40, que é igual a 808, né? Então tem que estar próximo disso aí. Não informou ali, deveria informar o exercício para a gente saber qual que está dentro, né? Porque é o seguinte, a partir desses dados, o técnico pode concluir que estavam com combustível adequado, né? Somente os postos. Se é 808, somente o posto 4. Mas não tem essa alternativa. Por quê? Porque existe uma variação. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para cima. Se um pouquinho para mais, um pouquinho para cima for 3, aí entra o posto 5. Se for 7, já entra o 3 e o 5. Se for 12, já entra o 1, 2, 3 e 5. Se for 14, entram todos os postos. Então não informou isso. Como é que eu posso chegar à conclusão que o 5 também vai entrar? Então eu sei, com certeza, que esse entra. Então vamos ver aonde que tem o posto 4. Aí, o posto 4 tem na letra E e na letra C. Aqui entra o 2 e aqui entra o 5. Aí o 5 está mais próximo. Vou ter que marcar a letra E. Mas ficou mal elaborada essa questão, porque faltou essa informação, né, dizendo quanto que pode variar esse valor aqui. É lógico que na hora que faz a mistura lá, por mais preciso que sejam os equipamentos hoje que vão injetar lá a quantidade de álcool e água para que a mistura fique naquela proporção 96%, 4%, pode às vezes vir um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, e aí dá alteração. Mas quanto que é permitido de variação? Isso não ficou informado em nenhum lugar ali no texto. Mas, né, siga o bonde, né, continue aí com o professor Matusalém. Visite o meu site, www.professormatusalém.com. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.